Olá pessoal, esse é o canal O Estranho e O Extraordinário e eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai dar início a nova série do canal. E o tema dessa série é um dos que mais povoam a imaginação das pessoas, é um dos que eu mais gosto, é um dos que é quase impossível alguém não ter ouvido falar. O que acontece é que todos nós ouvimos falar, todos nós conhecemos esse tema, todos nós nos fascinamos por ele, mas a gente acaba tendo uma ideia equivocada a respeito, porque a nossa tendência é levar tudo para o sobrenatural e nem tudo que é inexplicável é sobrenatural. Mas não é porque não é sobrenatural, que não é fascinante, que não é incrível. Então, sem mais enrolações, sejam bem-vindos à série Navios Fantasmas. Vai começar logo depois da vinheta. E o primeiro caso da nossa série é também o mais conhecido e o mais famoso, o caso do Mary Celeste. O que acontece é que em novembro de 1872, um sujeito chamado Benjamin Briggs Embarcou no Mary Celeste, que era um iate, um naviozinho da categoria iate. Eu acho que não dá para ser um naviozinho e ser um iate, não entendo muito de náutica, mas pelo que eu lembro ele era um iate. E o Benjamin embarcou nesse navio como seu capitão. Ele levou junto a sua esposa, a sua filhinha e havia mais oito tripulantes. O objetivo da viagem era sair de Nova Iorque e ir em direção à Itália, chegar na Itália. O Mary Celeste carregava em seu porão uma valiosa carga de álcool, que deveria ser entregue lá. Mas ele acabou nunca chegando ao seu destino. Por quê? Porque apenas um mês depois de sua viagem ser iniciada, ele foi encontrado à deriva sem nenhum tripulante, que é basicamente o que caracteriza um navio fantasma, quando um navio está à deriva navegando sem tripulação alguma. O Mary Celeste foi encontrado assim. Não havia um único tripulante. Estava faltando o bote salva-vidas. O bote salva-vidas não se encontrava. No entanto, não foi encontrado nenhuma razão aparente para que a tripulação tivesse usado o bote. Não havia danos à estrutura, nenhum dano. Não havia qualquer sinal de luta. E o barco ainda tinha comida e água para seis meses de viagem. Além da sua carga estar intacta. Os tripulantes do Mary Celeste jamais foram vistos de novo. Nunca foi encontrado nenhum vestígio. E aí a gente pode pensar, poxa, eles se perderam no oceano, numa viagem. Estamos falando de 1872. Era muito improvável que alguém encontrasse alguma coisa. De fato, é um exercício que faz sentido. Mas mesmo em 1872, é muito difícil alguém simplesmente conseguir desaparecer sem que jamais seja visto. Então, o que aconteceu com os tripulantes do Mary Celeste? Eles abandonaram o barco, parece a sugestão mais lógica. Abandonaram o iate. Mas por quê? O que os levou a fazer isso? Inúmeras teorias com o passar dos anos surgiram. As teorias são das mais loucas, tipo motim, piratas, onstros marinhos, uma revolta com algum escravo vingativo, explosão do álcool bruto que eles carregavam. Mas falou-se que não havia nenhum dano estrutural. Então, como é que o álcool podia ter explodido? A teoria de alienígenas, que eles teriam sido abduzidos. Sempre tem teoria de alienígena. Alguém sempre vai falar em alienígena. Não dá para escapar dos alienígenas. Se dá para escapar deles na vida real, porque é provável que eles não estejam por aí abduzindo ninguém. Não dá para escapar na ideia das pessoas, nas teorias, porque nas teorias eles estão sempre abduzindo gente. Em todas as teorias que eu li, a que eu achei mais aplaudível é a que lembra as pessoas, que principalmente naquela época, eu sou sincero em admitir para vocês que eu não sei se ainda é assim hoje em dia, mas naquela época, quando você era capitão de um navio e você encontrava outro navio abandonado, sem tripulação, imediatamente, tudo que estava naquele navio passava a pertencer a você. Aquilo tudo era seu por direito, porque você encontrou. E há uma teoria de que os tripulantes do Médio Celeste haviam combinado com o capitão do navio, que encontrou o barco à deriva em plano para que ele, então, tomasse posse daquela carga. A carga não pertencia ao capitão, não pertencia ao Benjamin, ele estava apenas transportando. E ele, então, tomaria posse daquela carga, poderia vender o álcool, que na época era um artigo caríssimo e valiosíssimo, além do próprio Iate, e eles, então, dividiriam com os outros oito tripulantes e seria muita grana para cada um de qualquer maneira. O capitão desse navio que encontrou o Médio Celeste teria levado com ele apenas homens de confiança para entrar no barco e tal. Só que essa teoria também é cheia de furos, principalmente porque a gente sabe que se você quer guardar um segredo, só você pode saber. Uma coisa que é conhecida por mais de duas pessoas, por mais de uma pessoa, na verdade, por duas pessoas, por três, já não é mais segredo. A partir do momento que mais de uma pessoa sabe, o segredo morreu. Então, como esperar que ele conseguisse manter o segredo, que ele conseguisse manter do resto da tripulação dele, já que o navio que encontrou o Médio Celeste era um barco bem maior, com bem maior tripulação, que eles encontraram o barco que eles haviam combinado, que a tripulação ainda estava lá, mas que eles iam simular que não estava, porque requeria isso, né, gente? Requeria que ele abordasse o barco, mas os tripulantes do Médio Celeste ainda estariam lá e sairiam com ele para poder fingir que o barco estava abandonado. Então, é uma teoria que é uma das mais plausíveis, mas não tem também 100% de certeza, a explicação não cobre todas as possibilidades, tem muitos furos. O Médio Celeste segue sendo um dos maiores enigmas do mar e provavelmente o navio fantasma mais famoso de que se tem notícia. esse é o nosso primeiro episódio, eu espero que vocês tenham gostado, vou deixar meu abraço a todos, pedir para vocês compartilhar, deixar aquele like. Está chegando agora? Se inscreve no canal, fica aí com a gente, tem muita história para se contar por aqui. Fui!